Oi, eu sou o Goku! Por essa eu não esperava! O Zamasu é nosso inimigo e ainda é aliado do Black! É melhor a gente se recuperar logo ou vamos ser massacrados, isso sim! Vamos lá, Trunks! O quê? Não consegue atingir o Zamasu com os seus ataques? Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será A Divindade de Corpo Imortal! Zamasu chega à Terra! Vai ser demais! Tchau!